Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mais . 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente pode fazer tudo. A ferramenta está altadíssima para os holográficos cruzando para não apiar o caminho de volta às cavernas. E esse pedro... peguei um... A ferramenta... A ferramenta... A ferramenta... A ferramenta... A ferramenta... A zoa... Bum... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?